Pedido 17, 747 com 9 itens, valor de R$ 299,93. Primeira planta do pedido é uma catileia Cruzeiro do Sul cruzada com brabante adulta. Ela está no valor de R$ 59,99. Deixa eu mostrar para vocês que bonita que está. Olha, preço de lançamento, tá gente? Cruzeiro do Sul com brabante. Olha que flor linda, gente. Olha a cor. E a forma também, né? Linda demais. Olha o porte da planta, está muito bonita, muito bem enraizada. Vamos ver o próximo. Oncidio Summer Wind de Avarias. É a TO282. TO282. Olha, gente. Apesar de estar de avaria, está muito linda, muito grande. O que é a avaria dela? É assim, tá vendo? O búbulo desfolhado. Uma folha ou outra pode estar cortada. Olha que linda. Próximo item é uma... Catileia do Vaso Cheio sem ID. Deixa eu mostrar para vocês. Ela não é de avaria, tá gente? Ela é de primeira linha. Catileia do Vaso Cheio sem ID. Bem cheio mesmo. Tenho mais dessas, tá gente? Deixa eu até dar uma olhada no preço dela. Nem o búbulo desfolhado sem ID. R$34,90. Está valendo muito a pena. Próximo item do pedido... É uma Oncidio Bartley Shorts. Vou pegar ela aqui. Oncidio Bartley Shorts. Olha que linda, ó. Está grandona também. Afastar mais um pouco. Conseguimos uma com flor aberta. Mas eu acredito que no transporte vai passar a floração que já faz alguns dias que está aberta. Vou usar o plastiquinho aqui que está chovendo. Próximo item é uma Catileia Robert Straight. Carmela com avarias. Gente, final de lote, tá? A planta já está mais judiadinha, mais feinha. Embora ela esteja com o vaso muito, muito cheio. Pode ver que a folhagem dela está manchada. Mas a planta ainda assim está lançando broto novo, tá? Está na hora de replantar ela. A raizinha nova. Pelo menos no tamanho está muito bom. E por último, quatro Catileias adultas sem identificação com avarias e raiz nua, tá? Para estar fora do vaso. Ó, essa é a primeira Catileia de avaria sem ID. A gente tenta variar bastante a folhagem, tá, gente? Essa é a segunda. Está bem maior essa planta. Bem diferente a folhagem, ó. Vamos ver a terceira. Pessoal, Catileia de avaria, geralmente ela tem bubo desfolhado ou manchas nas folhas, tá? Ó, essa aqui eu estou vendo que está manchado aqui. Tem que descascar ela. E para fechar esse pedido, a gente nem conseguiu tirar do vaso. Até afastar um pouco aqui, ó. Essa criaturinha aqui. Ó, vai de presentão, viu? Porque isso aqui dá para formar umas três plantas se fosse dividir. Parabéns para você que fez o pedido. Olha o tamanho dessa Catileia de avaria, gente. Nem tentamos tirá-la do vaso. Vai assim mesmo.